A AMBIÇÃO Com licença, por aqui, doutor Cruz, por favor. Será possível que você tenha cometido a estupidez de se casar em regime de comunhão de bens? Acho que está usando palavras muito fortes, mamãe. Por que estupidez? Leonora disse claramente, o que é seu e dela também. Só que está esquecendo de uma coisa. Quando me casei, eu não tinha absolutamente nada. E até hoje a senhora continua minha doutora. Deve gostar muito de Leonora. Para você ter pensado em compartilhar a sua fortuna com ela. Porque Leonora não tem onde cair morta. Sim, mamãe. Eu a amo. E outra vez a morte na nossa conversa. Por que eu odeio a mamãe? O que foi que Leonora lhe fez para que a odeie tanto? É, é claro que nos vimos antes. No Chalimar. E o senhor me viu grávida, não é verdade? Pelo que me lembro, a senhora diz dizer a esposa de Maurício. Mas não era, doutor Cruz. Eu estava esperando um filho. Um filho que perdi da maneira mais canalha que o senhor possa imaginar. Mas não vamos perder tempo falando sobre isso. Essa é uma história velha. E o futuro do meu marido é o mais importante agora. Eu quero uma cópia do testamento. Sei que a senhora está falando com a esposa de José Carlos. Mas as suas existências... São lógicas. Qualquer esposa deve saber o que seu marido tem. Ele tem muito dinheiro. E é isso que lhe preocupa? Eu me preocupo em saber quando ele poderá dispor desse dinheiro. Em breve. Já cumpriu com a condição que lhe foi imposta. Ele se casou. E esse era um requisito legal e indispensável. Mas como? Havia condições? O que faz você pensar que eu odeio? Eu simplesmente acho que ela está muito abaixo de nós. E a essa altura já deveria saber que tudo pode ser reconciliado nesta vida. Menos as classes sociais. Ela já pertence à minha classe social. Talvez. Mas não esqueça... Que você representa muitos interesses. Entre eles, os meus. E esse José Carlos não tem nada a ver com contos de fadas. Mas com a classe e o poder. O pior de Frankenstein... Não é ele ter sido um monstro. Mas que ele tenha se rebelado contra quem o criou. Grave bem isso. José Carlos devia se casar e formar uma família. Alexandre devia dar a casa ao primeiro herdeiro. Essas foram as condições do testamento. Seu marido já cumpriu com uma delas. E Alexandre também. Para dançar. Mas será possível que realmente queira sair comigo depois de tudo o que aconteceu? Quero me distrair um pouco, meu amor. Às vezes eu sinto que vou estourar. Bom, isso é. Vai abrir, Gilda. Deve ser o delegado Lima. Já estou cheia das perguntas dele. Seus patrões estão... Eu vou ver. Eu vou entrar. Não, a senhora não pode entrar. Quer dizer que foi por dinheiro? Quer dizer que minha desgraça se deve a um testamento? Por isso me escolheram como fabricante de bebês, não foi? Tudo por isso? Vocês têm o filho. Já cumpriram com a vontade de seu pai, Alexandre. Já fizeram o que o patriarca ordenou. Sabe quem vai continuar agora? Eu. Eu que nasci sem nada. Eu que saí fugindo da clínica, perseguida por lobos. Eu que só tenho um filho e vou lutar por ele. Eu. Eu continuo agora o teatrinho que montaram. Retire-se, Gilda. Já se perguntou por que eu escolhi você? Porque é claro que não escolhi qualquer mulher para ser a mãe do meu filho. Eu escolhi uma mulher que cumpria com muitos requisitos. A ingenuidade entre eles. Sim. E a falta de amor também. Estava muito necessitada de amor, Leonora. E as mulheres como você são perfeitas para se propor ao que eu pretendia. Se entregam sem reservas. E aprendem tarde que a vida não é nada parecida com as novelas. Aprendi mais. Aprendi a mostrar unhas e dentes. Usando um homem. Diz para ele. Para ver se acredita. Venha, Dr. Cruz. Sente-se. Muito obrigado. E a Leonora? Eu não sei. Eu pensei que estivesse aqui com você. Sente-se, Dr. Cruz. Deve estar com a madrinha dela. Aquela boa mulher não passa de uma eremita. Se nega a comer aqui na mesa. E reza o dia inteiro como se estivesse com medo. Bom, eu vou procurá-la. Com licença, Dr. Cruz. Tem toda. O senhor já escutou o Dr. Mendonça. Ele também conhecia a Leonora. Quem é ela? Eu a vi no Xalimar. Dizendo ser esposa de... Não diga mais nada. Por enquanto, não é bom que José Carlos saiba disso. Seria capaz de matá-la. Eu não quero que o nosso nome volte a aparecer nos jornais da coluna policial. Ele acreditaria, Alexandre? Você acha que um homem bom como ele iria suportar a verdade? Ainda acredita nos homens bons? Será que não vai aprender nunca? Antes de acreditar, vou aprender mais. É a primeira vez que você fica calada na frente dela. É a primeira vez que tenho medo. Alexandre. Alexandre, eu tenho que levar o menino. Isso vai ficar cada vez pior. Eu tenho que levar o menino. Não me importa o que a polícia diga. Acalme-se, acalme-se. Não provoque a polícia. Eu sei o que estou dizendo, Vilma. Há alguém que poderia se dar muito mal se nos precipitássemos. E esse alguém é a minha mãe. Boa noite, dona Esperança. Boa noite. E a Leonora? Não sei. Eu pensei que ela estava na sala de jantar. Não, é que... Aconteceu alguma coisa, filho? Nós estamos esperando para o jantar. Ela foi para alguma parte da casa depois de falar com o doutor Cruz. Ele a viu, quer dizer, falou com ela? Mas é claro. Estávamos começando a resolver o assunto da minha herança e a Leonora pediu para falar sós com ele. Ela quer ajudar você, José Carlos. Ela sente que vocês dois têm sido vítimas de injustiças muito grandes. Ela te ama, filho. Pensa sempre nisso, viu? Ela te ama. Ela te ama como você nem faz ideia. É sério. Bom, eu vou procurá-la. É. Eu precisava muito do seu amor. Mas agora você vai conhecer o meu ódio, Alexandre. Então, essa farsa toda foi montada para realizar o desejo do seu pai? E você não se importou nem um pouco e passou por cima de tudo para ficar com o meu filho? E depois, o que mais? Jantares, discotecas, praia. A felicidade às custas da minha infelicidade. José Carlos na cadeia, eu no manicômio e vocês desfrutando do meu filho. E Deus não viu isso tudo? Deus não viu? Leonora. Leonora. Meu amor, o jantar está servido. Onde você está? O que você tem? Por que você colecionou esses recortes sobre o Alexandre? O que significa isso, Leonora? Você conhecia o Alexandre antes de se casar comigo? Mas claro que não. Então, esses recortes são do ano passado. Queria saber tudo sobre você. E pensei em ler os jornais velhos no arquivo. Revisando as notas sobre o crime do joalheiro, encontrei essas fotos do seu irmão. E por que ficou com elas? Era uma surpresa para a sua mãe. Eu quero dar o álbum a ela. Alexandre não é o filhinho mimado dela? Não é verdade que ela sempre te renegou para dar amor para o outro? É. É verdade. Meu amor, você não pode continuar vivendo com esse complexo de culpa. Foi um acidente. Não pode viver pensando nesse tapa-olho horrível. Não assine nenhum papel até lermos juntos os documentos. Não entendo, Leonora. Duvida... Por acaso, duvida do Dr. Cruz ou da minha mãe? Duvido de todos. Como você. Lamento que essa aventureira tenha estragado o jantar. O senhor sabe que ela se casou com o meu filho apenas pelo dinheiro. Eu estou um pouco sem jeito, dona Catarina. E eu lhe peço que me desculpe por me retirar agora mesmo. É urgente que José Carlos assine esses papéis para que eu dê início aos trâmites legais amanhã mesmo. Agora seria melhor atrasar tudo. O senhor ouviu? Eles se casaram com comunhão de bens. O que é de José Carlos será também de Leonora. É a esposa dele. Mas primeiro foi amante de Alexandre. Eu o levo até a porta. Você admitiria isso? Bastante cheio hoje. Bastante. Onde será que eles estão? Eu vou receber. Oi. Como vai? Olá. Por aqui. Aqui? Por favor. Obrigada. Essa é a verdade, doutor Cruz. Mas eu vi que Leonora no Salimar estava grávida. Esqueça isso. Foi um truque para prender o Alexandre. Ela achava que ele era solteiro. Como não ficou com ele, se casou com o mais velho. E por que a senhora não conta para o seu filho? O que eu não faço pelo José Carlos, doutor? Conhece meus sacrifícios, minhas vergonhas, meus sofrimentos. Tudo que eu tenho sofrido por culpa dele. Há uma fortuna em jogo, dona Catarina. Eu simplesmente obedeço às ordens. José Carlos ama a Leonora. Ele ama demais. E eu não tenho o direito de destruir a felicidade dele dizendo quem é ela. Estou vendo que o ambiente aqui melhorou muito. Sabe alguma coisa sobre a Paulina? Ela se casou. Vive em Montevideo. Era a mulher ideal para o meu irmão. Você sabe com quem ele se casou? Sei. A esposa dele já esteve aqui. Mas por que está com essa cara? Vilma já sabe que nos encontramos naquele hotel da praia. Claro. Como diz a minha mãe, essa tal de Leonora não passa de uma mulherzinha. É, parece que mudaram muito os costumes entre os casados. Eu podia pensar tudo, menos que você concordasse com isso, Vilma. Olha, vai me perdoar, mas eu prefiro mudar de assunto, tá? Vocês também vão me perdoar. Fiquem à vontade. Com licença. O Cruz acabou de sair. Eu pedi que não cometessem mais erros. E vocês continuam. É, perdoa, mamãe, mas a Leonora se sentiu mal. Eu também estou me sentindo mal com tudo isso. Cruz veio para resolver o assunto da herança. E quero que amanhã mesmo você assine esses papéis. Já assinou, senhora. Está tudo em ordem. Em pouco tempo, José Carlos vai estar na Lar Crio, compartilhando o poder com Alexandre. Ah, mas podemos falar disso depois. Agora eu queria lhe dar este presentinho. São recortes de jornais. Como José Carlos se negava a me falar do crime de que o acusaram, eu estive no arquivo do jornal lendo jornais atrasados. Depois consegui os exemplares e recortei tudo o que encontrei sobre sua família. Começando pelo Alexandre e pela Vilma. Que belo gesto, Leonora. Mas não devia ter se incomodado. Bom, ela só quer lhe agradar, mamãe. Eu sei que ela faz todo o possível para se aproximar da senhora. Você fala como se sua mulher e eu fôssemos inimigas e reconciliáveis. E isso não é verdade, filho. Vá lá que tenhamos algumas diferenças. Diferenças que irão desaparecendo pouco a pouco, não é? Eu espero de todo o coração. Obrigada pelos recortes. Mas quando quiser saber coisas boas sobre minha família, procure nos livros de história. E mais. E vou dar para você alguns que tenho na biblioteca. Boa noite e durmam bem. Boa noite, mamãe. Boa noite e durmam bem. Ah, Leonora. Eu gostaria tanto que você e minha mãe se entendessem em uma relação melhor. De minha parte, faço o que posso. Mas eu tenho certeza de que tudo vai mudar quando nascer nosso primeiro filho. Não te pediram um filho no testamento. É, mas todos sabem que quando se casam, os filhos têm que vir, não é? É, mas um pouco depois, José Carlos. Compreenda a minha situação. Quero desfrutar do nosso casamento. Está apenas começando, meu amor. Está começando. Mas vai terminar muito mais rápido do que pensa, ordinária. Não fiz isso para humilhar você, meu amor. Mas a bomba que a Leonora deixou cair na casa vai estourar de um momento para o outro no lugar menos esperado. A Aurélia é amiga íntima de seu irmão. Exatamente por isso, eu toquei no assunto. É, só que José Carlos ama a Leonora. Até poderia perdoá-la por tudo. Eu duvido muito. Meu irmão também é um Lários. Não esqueça isso. E o Lários nunca perdoa a traição. Eu gostaria... Eu gostaria... Meu Deus, eu não tenho nem mesmo uma vela. Eu não gosto nada de ficar no escuro. Aqui dá pra ver. Mas que estranho, a luz... Acabou apenas nesta parte da casa. Ai. 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 Isso tá mais escuro do que uma toca de lobos. Ai, lobos. Não posso fazer nada além de esperar. Onde está o meu terço? Ai. Ai. Ai, não. Essa é a dona Catarina. Dona Catarina veio me matar. Ela veio me matar. Ai. Ai. Ela veio me matar. Ai, meu Deus. Onde eu me escondo? Ai, meu Deus. O que eu faço? Ela veio me matar. Ela veio me matar. Ai. Acabou a luz. Hã? E eu vim me trazer essa vela. Não me mate. Pelo que é mais sagrado. Não me mate. Se você morresse de um ataque fulminante, me faria um favor. Por que eu não quero manchar as mãos com sangue de pobre? Está muito assustada. Cuidado, dona Esperança. Já superou a embolia. Mas o coração é atrás de seu filho. A luz vai voltar. Fique calma. Só quero lhe lembrar que está em minhas mãos. E não me importa se vai contar para a Leonora ou não. Eu? Todos pensam que eu estou em meu quarto. Não me mate, dona Catarina. Pelo amor de Deus. Não me mate. Não me faça nenhum mal. O mal que está fazendo para mim? Pare de chorar. Limpe essas lágrimas. Olhe para mim. Olhe bem para mim. Porque eu vou enlouquecê-la de espanto. Não. A senhora deve estar louca para dizer tudo o que diz. Eu estou louca de raiva. Mas eu quero que saiba que a qualquer momento eu vou vir aqui acabar com a senhora. Não. Não. Não vai viver tranquila um só minuto de sua vida, miserável. A qualquer momento eu vou abrir essa porta e você não vai ter tempo de gritar. Mais uma coisa. Mesmo que se negue a comer comigo, posso mandar sopinhas preparadas sem que a Elsa perceba. Assassina como a senhora é má. Assassina. Assassina. Assassina não. Só uma mãe lutando pelo bem de um filho. Gilda. Bom dia, senhorita Berta. Bom dia, como vai? Me diz uma coisa. Você conhece bem a esposa do seu José Carlos? Por que pergunta? É que ontem à noite ela entrou na casa do seu Alexandre gritando muitas coisas feias e estranhas. Mas já há muito tempo que ela está querendo se aproximar do menino. Por que não vem ao escritório? Em vez de qualquer coisa para a dona Vilma. Mas eu gostaria que me contasse tudo isso a sós. Sem que ninguém saiba. Depois nos vemos. Está bem, senhorita. O Edgar. Você gostaria de passear com o meu sobrinho. É isso? Ontem à noite falamos de nossos filhos. E eu pedi um prazo, José Carlos. Claro que teremos filhos. Mas eu quero esperar um pouco. Não sei por quê. Não tem nenhum impedimento para que você fique grávida. Sabe que eu adoro o meu sobrinho. Mas nada me faria mais feliz do que um filho. Meu filho. Não me peça dessa forma. Eu nem sei o que dizer. Mas eu vivo traumatizada desde que perdi meu filho. Eleonora, eu não quero te pressionar. E muito menos ser egoísta. Entendo que uma mãe não consiga esquecer a morte de seu filho. Isso mesmo. Nunca pude esquecer isso, José Carlos. Eleonora. Algum dia vai me contar como o perdeu? Vou contar hoje mesmo. Mas quero que você diga pessoalmente a Vilma que vamos passear com o menino. Bom dia, senhora. Bom dia. Agora eu fiz um suquinho de laranja. Foi feito por você ou pela dona Catarina? Ah, por mim, naturalmente. Ela nunca ia entrar na cozinha. Ah, não? Mas o que? O que foi? Está com umas olheiras que Deus me livre. Ah, é que eu não pude nem dormir, Elza. Ontem à noite faltou luz. Ai, que estranho. No outro lado da casa tinha luz. Eu pedirei ao Genésio que tenha uma olhada. E os cães? Eu nunca tinha visto cães por aqui. Eles latiram a noite toda. A dona Catarina deve ter soltado. Se faltou luz, é bom que os animais cuidem da casa. Eu vou falar com o Genésio para que revise tudo. Não é muito cedo para tratar de assuntos da Lacryu? Não vim por isso. Vim falar da mulher loura que matou o joalheiro. Está com pressa? Porque essa conversa vai ser bastante longa. Não sei do que está falando, Alexandre. Seu irmão matou o joalheiro. Foi o que me fez pensar. Mas José Carlos não é bobo, como parece. Já há muito tempo ele pediu ao Soares uma investigação sobre o Alberto. Já sabia disso? Mais ou menos. Falava-se de uma loura que saiu do estacionamento com muita pressa na noite do crime. Eu repito que não sei do que está falando. A quem importa a morte do joalheiro? A mim. Porque eu também vi uma mulher loura de óculos escuros saindo do elevador do hotel onde mataram o Sr. Gustavo. 예, oi. É isso. Obrigado.